A Operação Regalia 2 aconteceu em Anápolis e Goiânia com o objetivo de acabar com um esquema em que servidores cobravam propina para beneficiar presos. Alguns desses servidores também estariam envolvidos com o tráfico de drogas. A iniciativa foi do Ministério Público Estadual, em conjunto com as Polícias Civil, Militar e com a Superintendência de Administração Penitenciária. A gente, com investigações aqui em Anápolis, começamos a perceber essa ingerência dos bandidos na administração penitenciária. E, da mesma forma, o grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público percebeu essa falha. Nós decidimos, no começo do ano, reunir esforços e finalizamos com essa operação de hoje. Cerca de 20 pontos só em Anápolis foram alvos de mandados de prisão e de busca e apreensão. Mas o principal deles foi, sem dúvida, a cadeia da cidade. Aqui foram encontradas várias sacolas contendo celulares, drogas, armas e muito dinheiro. Nós tínhamos, entre mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária e condição coercitiva pela cidade toda, mais de 30 mandados. Aqui dentro do presídio nós tínhamos alguns alvos. Nesses alvos foram encontradas drogas, foram encontradas armas, celular, diversos objetos e muito dinheiro, mas quase 30 mil reais dentro do presídio. 10 promotores, 61 policiais civis, entre eles 11 delegados, 45 agentes penitenciários e 20 policiais militares participaram da operação. Também foram cumpridos 7 mandados de condução coercitiva. 11 pessoas foram presas. Entre elas, o diretor da cadeia, Fábio de Oliveira Santos, e o chefe de segurança, Edinaldo Monteiro da Silva. Todos foram levados para a sede do Ministério Público em Goiânia.